Ter um bebê recém-nascido em casa já dá trabalho, né? Agora, imagina cinco. Eu não consigo nem imaginar o que é ter cinco filhos de uma vez. Então, pensando no sufoco desses pais, eu resolvi dar uma forcinha e mandei pra eles uma babá, que já é mãe, só que é mãe de um filhinho só, que já tá enorme. Quer ver? Olha o que aconteceu. Aline Riscado virou babá por um dia. Ela se atrapalhou muito lá? Não, até que se saiu bem, viu? Se saiu bem? Saiu bem, pelo quantidade de tempo que ela tava sem cuidar de um bebê, foi bem. Mas ela cuidou dos cinco? Dos cinco. De uma vez? É, um de cada vez, né? Meu Deus do céu. Então, bota aí o que que Aline Riscado aprontou. Um dia de babá, Aline passou na casa desse paizão aqui com os quíntuplos. Roda aí. Olha, Rodrigo, eu confesso que quando eu recebi o seu convite, eu fiquei assustada, né? Não, mas também foi por pouco tempo, porque logo depois eu aceitei essa missão de ser babá por um dia. Bom, eu tenho um filho, o Natanzinho, de nove anos, então eu já passei pela experiência de ser mãe e eu sei o quanto dá trabalho cuidar de recém-nascido. De um, né? Agora cinco? Gente, sério, eu não consigo imaginar. Vamos logo pra casa desses quíntupos que eu tô super ansiosa. Vamos. Bom, pelo que a produção me falou, acho que a casa é essa, gente. Oi, de casa! Oi! Anny, Luiz. Deixa eu falar com essa super mamãe, Anny. Tudo bem. E esse super papai? Tudo bem, Luiz? Gente, vocês não fazem ideia de como eu tô ansiosa pra saber toda essa história, gente. e principalmente conhecer os quinto. Vamos aumentar? Vamos aumentar. Vamos, vamos. Gente! Vocês são mais lindos. Quando eu entrei na casa e vi aqueles cinco bebezinhos, todos direitinho, um do ladinho do outro, aí que caiu a ficha, realmente. Gente, não. Muito fofos, muito bonzinhos. Então vamos dar banho nele. Vamos dar banho no Thiago. Vamos tomar banho. Vamos esquentar a água, então, aqui ele, pra mim, eu seguro ele? Eu quero, porque eu acho que ele tá agoniadinho, não sei se tá com gás, escólica. Vambora, que esse é só o primeiro banho. Primeiro é o rostinho. Ô, papai, traz mais um que eu já tô no ritmo aqui. Vambora. O primeiro banho, ela ficou meio que receosa, assim, a gente percebeu, mas depois ela foi bem, tirou de letra, assim. Eu olhei o primeiro banho, a Anny deu o banho na primeira criança, e aí eu já dei banho em mais de uns três sozinha, o pai também me ajudou. Todo mundo de banho tomado? Mamá. Eu tô vendo que tem nome nos leites, por que que é diferente? Então, a Laura e o Luiz Henrique, eles são alérgicos à lactose. Vamos preparar os mamás. A Anny deixa tudo organizadinho, cada mamadeira tem sua etiqueta, tem o potinho que já fica a dose certa pra cada mamá, e a gente foi dando mamá aos pouquinhos, pra um de cada vez. Acho que você pegou a errada. Essa aí é a Laura. Essa já foi. Essa já foi, e eu ia dar o leite errado. Ainda bem que eu não comecei. E ela tem a antergia. Eu tenho a mamadeira da Antonella. Gente, desculpa. Imagina. Quando a gente tava amamentando ali, eu vi que ela acabou se confundindo, uma, né? Ela já pegou a mesma, eu já tinha ela de mamá, ela pegou de novo, e eu fiquei meio assim, mas tudo bem, isso passou. Não me confundir, gente, porque é todo mundo igual. Pra mim, que não tô acostumada, todo mundo igual. Ó, como eu me embolei ali na hora de saber quem que já tinha dado, quem que já tinha mamado, quem que não tinha, olha o que eu criei. Ai, que legal. Agora, eu não erro mais. O que você faz normalmente, quando eles estão todos calminhos assim? Eu limpo a casa, eu lavo as roupinhas deles, até porque tem bastante roupa todo dia, bastante roupa, toalha, lençol, toalhinha de boca. Então, vamos fazer o seguinte? Vai descansar, vai relaxar, que eu vou ficar tomando conta deles, e vou limpar a casa pra você, vou ver o que que tá na máquina já pra tirar, pra estender, vou fazer o máximo que eu puder pra você ficar tranquila. E aí, eu dei um presente pra ela. Vai tomar seu banho, vai descansar um pouquinho, porque você merece. Agora, onde tá a vassoura? Eis a questão. É a roupa suja, essa aqui é a roupa que tá batendo ainda. Deixa eu ver se é alguma coisa de cíclica. A hora voa. É muita coisa pra fazer, a gente não para. Passar. Passar, daqui a pouquinho aquilo ali vai sair, ostenda. Tá. Vambora. Limpou, ela cuidou, ela trocou fralda, passou roupa, mandou bem exaço. Depois, acho que deu uns nove dias, acho que foi o primeiro dia que eu consegui deitar, tomar um banho e descansar mesmo. Oh, meu Deus, alguém fez cocô. Laurinha, vamos trocar. Bom, Rodrigo, missão dada, é missão cumprida. Confesso que não foi muito fácil cuidar de cinco irmãozinhos recém-nascidos ao mesmo tempo, apesar de ter sido um pouquinho mais fácil do que eu imaginei, tá? Porque eles ainda são muito pequenos, né? Como é que eu me saí? Saiu muito bem, já pode ter outro. Já posso ter outro, já posso ter cinco, né, no caso. Ela tá super aprovada. Olha só, eles não param aqui, gente. A gente falando aqui, são eles chorando daqui e mexe o carrinho aqui, ó. A gente fala com vocês mexendo o bercinho. Mas eu tô muito feliz de ter conhecido os filhos de vocês. Vocês são muito queridos, muito maduros, né? Estão lidando muito bem com tudo isso. Você é um paizão, também tá ajudando muito a Anne. Obrigado. Muito prazer de estar aqui com vocês. E, gente, eu espero, desejo de todo o meu coração que vocês tenham muita saúde, muito amor. Amor eu sei que tem de sobra aqui nessa casa. E muita saúde pra vocês poderem cuidar desses anjinhos aqui. Amém. Obrigada. Tá bom? Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada você por ter vindo de Dado Mãs. Ai, que isso. Foi um prazer. Se eu morasse perto, eu vinha sempre, juro. É isso, Rodrigo. Missão cumprida. Beijo. Sensacional, Aline. Obrigado. Você arrebentou como babá. Mas agora eu quero saber o que a Aniele, a mãe dos bebês, achou dessa babá que eu mandei pra ela. Ô, Ani, conta pra gente aí. Fala aí como é que foi esse dia. Então, ela se saiu bem. No comecinho ela ficou meio que receosa também, eu entendo. Tendo cinco bebês de uma vez só, né? Mas depois ela foi muito bem. Eu sei que foi só um dia, né? Mas a ajuda da Aline, valeu? Super valeu. Nossa, foi muito bom ter ela aqui conosco. Agora, teve um momento assim que ela atrapalhou mais do que ajudou? Eu acho que não teve, não. Ela veio com uma energia boa, a gente pôde sentir isso. E ela ajudou bastante, sim. Agora me fala, qual foi o momento mais tenso? Sabe, aquele momento complicado? Eu não digo tenso, mas foi uma hora que ela trocou as mamadeiras, as crianças ali. Ela meio que deu uma trocada. E qual foi o momento mais engraçado? A hora que ela foi trocar a fralda que tinha cocô. Ela ficou meio que fez umas caras em bocas ali, achei meio engraçado. Tá destreinada, né? Você contrataria a Aline como sua babá? Assim, oficial, a sua babá? É, deu uma risadinha. Acho que sim. Risadinha. Mais ou menos, mais ou menos. Então é o seguinte, vai cuidar das crianças que já já a gente conversa de novo, tá bom? Tá bom. Então, gente, vamos aplaudir a nossa babá Aline Riscado, porque olha... É isso aí, galera que acompanha o canal do Hora do Faro. Gostaram do vídeo? Ó, não se esqueçam de se inscreverem no canal, comente, compartilhe e ative a notificação pra saber de todos os vídeos novos, tá bom? Toda semana tem mais conteúdo aqui no canal do Hora do Faro pra você. Beijão pra todo mundo. E a gente se vê.